Ahn... Sabe o Kimbo Slice? Sabe o Kimbo Slice? O Predator lá... Nossa... Cá Búm... Cá Búm... Cá Búm... существ Edirantes Zero Cá Búm... Cá Búm... Yeah! O que é isso agora? Estou assistindo o vídeo de Mr. Nastyblast aqui RPG-7, straightaway, RPG! Nice! Meu amigo! Right there, guys, right there! Oh! Good night! Good night to you guys, good night! Oh, man! Kaboom! RPG-7! Enemies, UAB! Enemies, UAB! Enemies, Precision Airstrike, take cover! Enemies, Precision Airstrike, take cover! Ah! RPG! Kaboom! Nice! Ah, RPG! Kaboom! Ha 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 ha! Opa! Iha! Olha isso, cara! Ah, agora eu vou dar uma bazucada ali, ó! Kaboom! Opa! Olha isso! Acontece isso aí agora! Eu falando, acontece isso aí agora! Nossa Senhora! Ha 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 ha! Tiga, foi muito interessante! Ah, exatamente! Tem nenhum mundo inteiro! Tenho! 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 Ah, terminado.